Nos votos válidos, Lula do PT tem 52%, Jair Bolsonaro do PL 48%, a margem de erro é de 1,5%, para mais ou para menos. Nos votos totais, que consideram também brancos e nulos ou pessoas que não sabem, Lula tem 48%, Bolsonaro 44%, brancos e nulos são 6%, não sabem 2%. O Poder Data entrevistou 5 mil pessoas, essas entrevistas aí com um número maior do que nas rodadas anteriores, o que dá uma maior precisão, por isso a margem de erro é de 1,5% para mais ou para menos. Parece muito o IPEC, Datafolha, qual que é a tua avaliação, Thales? Tem duas questões aí, uma é o seguinte, de fato o resultado do primeiro turno das eleições tirou a confiança das pessoas na pesquisa, porque a pesquisa, embora tenha acertado o resultado com o Lula, errou feio no resultado com o Bolsonaro, as pesquisas erraram feio no resultado com o Bolsonaro, deram muito abaixo do que ele, além da margem de erro, do que ele conseguiu nas urnas. É verdade que a pesquisa é uma foto de um momento, mas foram horas antes, quer dizer, um dia antes da votação, então tudo bem que é uma fotografia anterior, o resultado pode ter mudado, teve voto útil, etc., mas como foi muito além da margem, as pessoas ficaram desconfiadas. Então a pesquisa em si, eu também estou inseguro com o relato a pesquisa e passei a tratar, toda a mídia ficou insegura, na verdade os jornalistas estão inclusive discutindo se a cobertura é em cima só das pesquisas, ficou no primeiro turno muito em cima das pesquisas, se não deixa a mídia vulnerável. Então agora a gente está indo um pouco mais nas nossas avaliações políticas, e a impressão que eu tenho é que está pau a pau, palmo a palmo, quer dizer, vai ser ali no último momento, nos últimos votos contados, e para mim hoje está 50%, 50%. Eu vou até o final agora raciocinando dessa maneira, para mim está meio a meio. No Tales Folha está 50% a 50%, então haja coração, amigo.